Existem basicamente dois tipos de contatores, os contatores de potência, que são os contatores para a parte de força, e os contatores de comando, que são para a parte de controle. Será que você sabe como eles funcionam e consegue diferenciar os dois somente de observar, somente de olhar? Olá, seja muito bem-vindo. Se você acabou de chegar aqui no canal da Elétrica Racional, aqui nós falamos sobre comandos elétricos, automação, projetos elétricos, dicas para eletricistas e muito mais. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, e se você quer aprender comandos elétricos, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, e muito. O contator é um dispositivo eletromecânico que, quando tem a sua bobina energizada, ele atraca os contatos móveis para junto dos contatos fixos, permitindo assim a passagem da corrente para eletrificar a carga que está na saída dos seus terminais. Essa é a definição básica do que são os contatores. Mas vamos primeiro compreender o que são esses contatores, vamos visualizar essas peças, entender o que são contatos, o que é uma bobina, como que os contatos abrem, como que os contatos fecham, e o porquê que eu energizo uma bobina, porquê que eu energizo um contactor, ao invés de utilizar diretamente um interruptor ou uma chave qualquer. E como eu utilizei a palavra chave, é muito comum você escutar de profissionais até um pouco mais antigos na área, e escutamos muito a palavra chave contatora, então esse termo chave contatora era muito utilizado por profissionais um pouco mais antigos, então era muito comum, olha, vou trocar uma contatora. Então o termo contatora ou contator estão totalmente corretos ambos, porque o contator é uma chave, ele é um dispositivo eletromecânico, porquê? Ele vai chavear contatos, então vai energizar a bobina, os contatos são chaveados, se atracando, já nos contatos auxiliares, os contatos abertos se fecham e os contatos fechados se abrem. Mas para a gente compreender um pouco melhor, vamos observar então o que são essas peças fisicamente. Então aqui nós temos alguns tipos de contatores, mas primeiro, o que é um contator? O que são esses contatores? Os contatores são dispositivos eletromecânicos, que quando tem a sua bobina energizada, através desses bornes aqui, que é o borne A1 e o borne A2, criam um campo eletromagnético, atraindo os contatos móveis para junto dos contatos fixos. Então esse camarada aqui, esse dispositivo eletromecânico, ele serve justamente para permitir que a tensão na entrada passe para a saída, quando houver uma energização da bobina. Os contatores, eles têm diferentes níveis de tensão nas bobinas e também nos contatos de potência. Por exemplo, essa bobina aqui, se você observar, é uma bobina que ela trabalha em 230 volts, aqui, 50 hertz. Os bornes de ligação são exatamente o A1 e o A2. Já os contatos de potência, eles são 1, saída 2, 3, saída 4, 5, saída 6. Então olha que interessante, eu vou pegar aqui no card simulam o contator, então aqui eu tenho a entrada 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, e aqui o desenho da bobina, conforme nós vimos lá, A1 e A2. O que que acontece? Aquela bobina, ela tem o borne A1 em cima e o borne A2 também em cima. E esse borne A1 e A2, ele também aparece na parte de baixo do contator. Só que aqui onde tem 1, 3 e 5, que são as entradas nos bornes ímpares, também aparece lá com L1, L2 e L3. Já na parte de baixo, na saída, no contator aparece como T1, T2 e T3. Então essa parte aqui é a entrada de alimentação, o L é referente à linha e o T é referente aos terminais de carga. E o A1 e o A2 representam a bobina do contator. Se aqui ele está com KM, aqui ele também deve aparecer com KM. Se esse daqui for o KM7, por exemplo, essa bobina tem que aparecer como KM7, para que eu saiba que essa bobina pertence a esse contator. Também conheço na entrada como L1, L2 e L3, que são as três fases de alimentação, e a saída T1, T2 e T3, que vão para os terminais de carga do nosso equipamento. Esse é um contator um pouco mais robusto, tem aqui as características dele, que todo contator traz as suas características aqui, e o emprego, o tipo de aplicação, classe de trabalho. Esse é um contator da classe AC3. Esse encaixe aqui na parte traseira é o que serve para encaixar no trilho DIN. E aqui nós temos então um outro contator de menor porte, só que esse contator é um contator de contatos auxiliares. Observe que diferente daquele contator, esse daqui ele tem 13 e 14, contato normalmente aberto, normally open, olha, está aparecendo aqui. NC, normally closed, 21, 22, tudo que termina em 3 e 4 é aberto, tudo que termina em 1 e 2 é fechado. Portanto, 13 e 14, contato aberto, 21, 22, contato fechado, 31, 32, também contato fechado, 43, 44, contato aberto. A bobina desse camarada aqui é ligada na lateral, nesses dois últimos bornes aqui, e ele recebe uma tensão de alimentação de 230 volts, 50 ou 60 hertz. Esse daqui, como vocês viram, ele só possui contatos de potência, então esse é para carga mesmo. Ele não é um contator auxiliar, ele é um contator de potência. Basicamente, existem dois tipos de contatores, os contatores auxiliares, que são esses daqui, e os contatores de potência. Todos os contatores que são desse tamanho são auxiliares? Não. Existem contatores desse tamanho, que também são contatores de potência, como é o caso desse contator aqui. Uma curiosidade sobre esse contator. A bobina de alimentação dele aqui, que vai ser alimentada e atracar os contatos, ela trabalha em 24 volts, corrente contínua. No borne A1, ela recebe a tensão positiva, e no borne número A2, ele recebe o zero volt, o negativo. E ele tem aqui, 1, saída 2, 3, saída 4, 5, saída 6. Esse dispositivo aqui, ele tem a entrada de alimentação em L1, L2, L3, saída T1, T2 e T3, como vocês já viram, com um único contato auxiliar, normalmente fechado, que aparece aqui, NC. Esse é um contator de potência, só que é um mini contator. As suas características também vêm aqui na lateral, acerca de tensão de trabalho, corrente, qual que é a classe, se é AC1, AC2, AC3, tudo isso vem descrito aqui, na lateral do contator. E esse foi o conteúdo de hoje, falando um pouco mais sobre contatores, de uma forma um pouco mais prática. E se você realmente se interessa por esse assunto, e quer aprender mesmo sobre comandos elétricos, eu tenho uma pergunta. Você já conhece o meu treinamento? Já ouviu falar do treinamento de comandos elétricos expert? que vai te ensinar não apenas o que são comandos elétricos, mas como projetar de forma profissional, com um software totalmente gratuito? Então acesse o primeiro link nessa descrição aqui, que eu garanto que você não vai se arrepender. Inclusive, tem um prazo de garantia. Se você não gostar, e não quiser continuar por algum motivo, não tem problema, você pode cancelar, e o seu dinheiro será devolvido. Agora, eu garanto, quando você começar, você com certeza vai querer levar até o final. Eu vou deixar outros dois vídeos aqui do lado no card, então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho